Dois homens presos na operação que foi batizada de incessante, porque incessantes estão esses crimes, esse tipo de golpe, aquele golpe do falso número, falso novo número. Nesse caso, a vítima, uma idosa de 62 anos, ela entregou para eles, repassou achando que estava entregando para a filha, 8 mil reais. Primeiro um pedido de 3 mil reais através de aplicativo, depois outros 5 mil reais. No fim do dia, quando eles fizeram um novo pedido, aí que ela foi estranhar, entrar em contato com a filha e descobriu que se tratava de um golpe. Já estou aqui ao lado do delegado, doutor Cássio. Bom dia, delegado. Como é que a pessoa tem que se comportar nesse caso? Desconfiar sempre, jamais fazer esse depósito sem primeiro ligar, ouvir a voz dessas pessoas, porque eles evitam mandar áudios, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. A engenharia social desse golpe, ela basicamente está restrita à troca de mensagens de texto, né? A vítima é induzida a acreditar que está falando com algum familiar, até que esse indivíduo pede para ela um dinheiro emprestado, informando que a sua conta está bloqueada, que precisa fazer pagamentos naquele dia. A vítima, acreditando, está falando de fato com aquele familiar, porque muitas vezes, inclusive a foto do perfil é a foto daquele familiar, ela acredita e faz a transferência. Então, a medida preventiva mais adequada para essa finalidade é entrar em contato com a vítima, aliás, com aquele familiar do telefone que você tem na agenda dela, salvo na agenda dela, e a partir dali confirmar se de fato está falando com ela ou não. Então, o segredo é áudio, é conversa de áudio e não faça nenhum tipo de transferência, enfim, o que quer que seja, só por vir de mensagem de texto, porque pode ser que quem esteja do outro lado não seja realmente seu parente, familiar ou amigo. A gente noticia agora a prisão de um homem de 19 e outro de 23 anos, mas tem outros envolvidos, tem quem empresta a conta, quem entra em contato com a vítima, são mais quatro suspeitos, um deles de dentro do presídio? Exatamente. A partir da diligência que resultou na prisão desses dois, foi identificada a princípio que as mensagens partem de um indivíduo que estão de dentro da unidade prisional, que mantém vínculo com outros três indivíduos também identificados aqui, que organizam toda essa trama criminosa, angariando contas bancárias, emprestando contas bancárias para essa finalidade. Eles acabam contando com essa falta de malícia, geralmente eles procuram pessoas mais velhas, eles descobrem que essa pessoa que eles usam a foto tem um parente idoso, uma parente que tem menos malícia na hora de usar redes sociais. Exatamente. Eles conseguem bancos de dados de relacionamento dessa pessoa, então quando entram em contato, eles já sabem que aquela pessoa tem um filho, um primo ou um colega de trabalho, se passando por aquela pessoa dizendo, ó, bom dia, novo número, como vai, tem um breve diálogo, enfim, a partir disso chega o leading case que é realmente solicitar ali o dinheiro emprestado. Então eles já entram em contato sabendo, sim, quem é essa pessoa. Infelizmente, eles conseguem isso de maneira ilícita, né, através de hackers que capturam esses bancos de dados e passam a vender isso daí na internet. Raramente esse dinheiro é recuperado, né, doutor? Infelizmente. Nesse caso específico, 3 mil dos 8 mil reais foram bloqueados pelo banco, felizmente a vítima não teve esse prejuízo, mas outros 5 mil reais, infelizmente, ela acabou perdendo. Então fico alerta, né, jamais, mesmo que você tenha ali quase absoluta certeza de que é um parente, sem ouvir a voz, sem conversar, sem entender direitinho porque é que tá precisando daquele dinheiro, não faça nenhuma transferência, nenhum depósito. Exatamente. E infelizmente, a gente pede que seja reiterada essa orientação, infelizmente, esse golpe cresceu mais de 100%, se considerado o mesmo período de 2020, e só no estádio de Guadalupe temos mais de 8 mil ocorrências de estelionato nesse período até agora de início de março. É, chama muito a atenção, Silvia. Então a gente que tem aí parentes, tios, avós, os pais, passa essa orientação, faz esse alerta. Olha, se aparecer algum primo, alguém pedindo dinheiro, conversa primeiro antes, tenta tirar a dúvida. E antigamente era o falso sequestro, agora eles pegam mais leve, entre aspas, pedindo dinheiro, parece que é uma coisa assim, tão simples, né, mas vamos conversar primeiro, vamos ouvir a voz, vamos tentar não cair no golpe.